Na primeira da lista, temos uma babá eletrônica com câmera e visão noturna de 2.8 polegadas da marca Motorola. Um ponto positivo nessa babá eletrônica é o tamanho da tela. Ela tem uma tela LCD colorida que mostra o que acontece no quarto do seu filho com nitidez e brilho. Ela também tem visão noturna infravermelha que permite ver o bebê mesmo no escuro. Você vai ter uma visão ampla e clara do seu bebê. Outra coisa que faz a diferença nessa babá eletrônica é o zoom digital. Ela tem um botão que permite que você aproxime a imagem para ver melhor o rosto do seu bebê. Você pode verificar se ele está dormindo bem, se ele está respirando normalmente, se ele está sorrindo ou chorando. Essa babá eletrônica também tem vários recursos que facilitam a sua vida, ela tem um sensor de temperatura que mostra a temperatura do ambiente na tela, tem 5 canções de ninar pré-gravadas que você pode tocar para embalar o sono do seu filho, tem um indicador de nível de bateria que avisa quando é preciso recarregar, tem um alcance de até 300 metros em área aberta, que permite que você se movimente pela casa sem perder a conexão. E ela tem uma tecnologia sem fio que garante uma transmissão segura e livre de interferências. E para completar, essa babá eletrônica tem uma garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Você pode comprar esse produto com tranquilidade e confiança, sabendo que está adquirindo um produto de qualidade e com assistência técnica garantida. A segunda é a câmera inteligente Intelbras, com função babá eletrônica, que é uma marca líder em câmeras de segurança no mercado. Essa é uma câmera perfeita para quem quer monitorar o seu bebê com inteligência, segurança e conveniência. Uma das coisas que mais impressiona nessa câmera inteligente é a resolução. Ela tem uma qualidade de imagem perfeita, que permite ver tudo o que acontece com seu bebê com detalhes e cores vibrantes. Ela também tem visão noturna que permite ver até 10 metros no escuro. Você não vai perder nada do que acontece com o seu bebê. Outra coisa que faz a diferença nessa câmera inteligente é a compatibilidade com a Alexa. Ela pode ser controlada por voz através do aplicativo Alexa da Amazon. Você pode pedir para a Alexa mostrar a imagem da câmera na sua TV, no seu celular ou no seu tablet. Você pode também pedir para a Alexa ligar ou desligar a câmera, mudar o ângulo ou tirar uma foto ou gravar um vídeo. Você pode interagir com a sua câmera de forma fácil e divertida. Ela tem um sensor de movimento que detecta qualquer atividade suspeita e envia uma notificação para o seu celular. Ela tem uma sirene integrada que pode ser acionada remotamente para assustar possíveis intrusos. Ela tem uma comunicação bidirecional que permite que você fale e ouça o que acontece perto do seu bebê. E ela tem um armazenamento interno de 32 gigabytes que grava as imagens em um cartão micro SD. E para completar, essa câmera inteligente tem uma garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Você pode comprar esse produto com tranquilidade e confiança, sabendo que está adquirindo um produto de qualidade e com assistência técnica garantida. A terceira que eu quero te apresentar é a babá eletrônica da marca IP, que tem tudo o que você precisa e mais um pouco. Essa babá eletrônica tem uma câmera com três antenas, que permite uma transmissão de imagem e som sem interferências e com alta definição. Você pode ver o seu bebê em tempo real pelo seu celular, tablet ou computador, através de um aplicativo gratuito e fácil de usar. Além disso, essa câmera tem visão noturna, que permite ver o seu bebê mesmo no escuro, com cores nítidas e sem ruídos. Você também pode ajustar o ângulo da câmera remotamente, para ter uma visão completa do ambiente. E se você quiser falar com o seu bebê, essa babá eletrônica também tem função bidirecional, que permite que você converse com ele pelo aplicativo, como se fosse uma chamada de vídeo. Assim, você pode acalmá-lo ou cantar uma música para ele dormir. E se você está preocupado com a segurança do seu bebê, essa babá eletrônica também tem função de alarme, que envia um alerta para o seu celular se a câmera detectar algum movimento no ambiente. Você também pode gravar as imagens em um cartão de memória para ter um registro de tudo o que aconteceu. Como vocês podem ver, essa babá eletrônica é completa e perfeita para quem quer ter mais tranquilidade e conforto na hora de cuidar do seu bebê. Ela tem um design moderno e discreto, que combina com qualquer decoração. Ela também é fácil de instalar e configurar, basta seguir as instruções do manual. Agora eu quero te apresentar essa babá eletrônica da marca Maxi Cosi, que tem tudo o que você precisa e mais um pouco. Ela é uma câmera com transmissão ao vivo em HD, panorâmica, inclinação e zoom com controle remoto. Você pode ver o seu bebê em tempo real pelo seu celular, tablet ou computador, através de um aplicativo gratuito e fácil de usar. Essa câmera tem sensores inteligentes, que notificam você de qualquer movimento, som ou mudanças de temperatura no quarto do bebê. Você também pode ajustar o ângulo da câmera remotamente, para ter uma visão completa do ambiente. E o melhor de tudo é que essa babá eletrônica é compatível com Alexi e o Google Assistente, ou seja, você pode controlar tudo por voz. E se você quiser falar com o seu bebê, essa babá eletrônica também tem áudio bidirecional simultâneo, que permite que você escute e fale com ele pelo aplicativo. Assim, você pode acalmá-lo ou cantar uma música para ele dormir. E se você está preocupado com a segurança do seu bebê, essa babá eletrônica também tem dados de streaming totalmente criptografados, para garantir que ninguém mais tenha acesso às imagens do seu filho. Você também pode gravar as imagens em um cartão de memória ou na nuvem, não inclusos, para ter um registro de tudo o que aconteceu. Como vocês podem ver, essa babá eletrônica é completa e perfeita para quem quer ter mais tranquilidade e conforto na hora de cuidar do seu bebê. Ela tem um design elegante e discreto, que combina com qualquer decoração. Também é fácil de instalar e configurar, basta seguir as instruções do manual. Agora vou te apresentar uma babá eletrônica com áudio digital, que te mantém conectado ao seu bebê sem interferência da frequência do Wi-Fi. Essa babá eletrônica da marca Motorola, que tem tudo o que você precisa. Ela é um monitor de áudio que utiliza tecnologia sem fio DEC. Isso significa que ela te mantém conectado ao seu bebê sem interferência da frequência do Wi-Fi, ou seja, você pode usar a internet no seu celular ou no seu computador sem se preocupar com ruídos ou perda de sinal. Essa babá eletrônica tem microfones de alta sensibilidade e som nítido e cristalino, que captam qualquer ruído emitido pelo seu bebê. Você também pode ajustar o volume da unidade dos pais, para ouvir melhor o seu filho. E se você quiser falar com o seu bebê, essa babá eletrônica também tem função talkback, assim, você pode acalmá-lo ou cantar uma música para ele dormir. Também tem criptografia segura de dados, para garantir que ninguém mais tem acesso às conversas entre você e o seu filho. Você também recebe alertas de bateria fraca e fora de alcance, para saber quando precisa recarregar a unidade dos pais ou se aproximar da unidade do bebê. Essa babá eletrônica é completa e perfeita para quem quer ter mais tranquilidade e conforto na hora de cuidar do seu bebê. Ela tem um design moderno e discreto, que combina com qualquer decoração. Ela também é fácil de instalar e configurar, basta seguir as instruções do manual. Agora eu vou mostrar para vocês uma babá eletrônica incrível, que vai facilitar muito a sua vida, a babá eletrônica TAC-TAC. Essa babá eletrônica tem uma câmera sem fio com visão noturna e uma tela LCD de 3,2 polegadas que permite que você veja e ouça o seu bebê a qualquer hora e em qualquer lugar da casa. Ela também tem um microfone integrado que permite que você fale com o seu bebê e acalme ele à distância. Tem um design moderno e compacto que combina com qualquer ambiente. É muito fácil de usar, basta ligar a câmera na tomada, colocar ela em um lugar seguro e que tenha uma boa visão do berço do seu bebê, e ligar o monitor na bateria recarregável. O monitor tem um alcance de até 260 metros sem obstáculos, e avisa quando a bateria está fraca ou quando a câmera está fora de alcance. Você pode ajustar o volume do som, o brilho da tela e o zoom da câmera pelo monitor. A câmera tem um sensor infravermelho que ativa automaticamente a visão noturna quando está escuro, e também tem oito canções de Ninar que você pode tocar pelo monitor para ajudar o seu bebê a dormir. A babá eletrônica Taktark é um produto de alta qualidade e segurança, que vai te dar mais tranquilidade e conforto na hora de cuidar do seu bebê. Ela tem uma garantia de um ano contra defeitos de fabricação, e um suporte técnico especializado para te atender em caso de dúvidas ou problemas. Ela também é muito prática e funcional, pois você pode levar o monitor para qualquer cômodo da casa ou até mesmo para fora, sem perder a conexão com a câmera. Assim, você pode fazer outras atividades enquanto acompanha o seu bebê pelo monitor. A babá eletrônica Taktark é uma grande aliada das donas de casa que precisam conciliar os cuidados com o bebê com as tarefas domésticas. Esperamos que você tenha gostado desse vídeo sobre as melhores babás eletrônicas de 2023. Se você está procurando um produto confiável e de qualidade para monitorar o seu bebê à distância, não deixe de conferir as opções que mostramos aqui. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você, basta clicar no link que está na descrição, e fazer o seu pedido com toda a segurança e garantia de entrega. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, e compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo.